Oi gente, tudo bem? Bom, vídeo novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, se você ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se que aparece aqui embaixo. Nesse vídeo eu vou falar sobre criatividade, que é um assunto que eu adoro, e algumas semanas atrás eu postei um vídeo aqui no canal onde eu explico a diferença principal entre plágio e inspiração. Então assim que terminar esse vídeo aqui, assiste esse também porque é um tema interessante pra saber sobre. Eu vou deixar ele nos cards, então é só clicar na letrinha aí que aparece aqui em cima. Nesse vídeo sobre plágio e inspiração eu comentei que nada é original, né? Tudo é feito e combinado a partir de coisas que já existem. Mas a gente precisa ser criativo no dia a dia e muitas vezes a gente precisa ser criativo no nosso trabalho também. Então eu vou dar 7 dicas agora de coisas que eu fui aprendendo com a vida pra você ser mais criativo. Dica número 1, seja um colecionador de referências. Então toda vez que você vê alguma ideia legal, salve essa ideia, sabe? Seja alguma ideia na internet, você salva numa pastinha no seu computador, ou você pode usar o Pinterest pra selecionar e catalogar isso, ou num álbum no seu celular. Mas salve ideias, salve referências que você goste, porque não necessariamente você vai estar ali num momento criativo que você vai usar essa referência pra alguma coisa. Mas se um dia você precisar, você já tem todo um banco de dados que você pode consultar na hora de buscar inspiração. Então eu tô sempre salvando referências, eu gosto muito de usar o Pinterest pra isso, porque eu acho que é muito mais prático. Eu divido as coisas em pastinhas e organizo lá por assuntos. E eu tô sempre salvando, eu entro nele quase todos os dias, vou salvando coisas, mas tá tudo guardadinho lá. A hora que eu precisar buscar inspiração, ter ideias novas, eu sei onde eu posso consultar isso. Segunda dica, não fica parado olhando pro papel. Ter ideias, ser criativo é 99% transpiração e 1% de inspiração. Então a gente tem que sempre começar por alguma coisa. No meu caso, que eu desenho, nem sempre eu tô inspirada na hora que eu preciso criar algum trabalho, fazer um rascunho pra algum cliente. Mas eu preciso começar de algum jeito. Então eu pego um pedaço de papel, começo a esboçar alguma coisa. Muitas vezes eu não sei nem o que eu tô fazendo ali direito, eu fico meio perdida no começo da ideia. Mas é assim que funciona. Parece que a partir do momento que eu começo a fazer o esforço mesmo de desenhar, o cérebro vai descongelando e as ideias vão surgindo. Então não fica parado olhando pro papel esperando a ideia maravilhosa, fantástica vir. Porque é quase impossível disso acontecer. Essa ideia maravilhosa vai surgir a partir do momento que você começar a trabalhar. Terceira dica, consuma muitas coisas que você goste que alimente a sua alma. Então você é uma pessoa também que trabalha com desenho, por exemplo. Assista bastante filmes, ouça bastante música, vai em exposições, vai numa apresentação de dança, uma apresentação de teatro. É super importante, porque sem querer todas essas coisas que a gente vai vendo no dia a dia, essas emoções que a gente vai sentindo, elas interferem também na nossa hora de criar. Então eu, por exemplo, eu consumo muito mais coisas do que simplesmente ver trabalhos de outros ilustradores, esse tipo de coisa. Isso funciona muito na hora de eu criar as coisas que eu faço. Quarta dica, seja muito curioso. Pesquise, vai atrás das coisas, aproveita a internet, é a melhor ferramenta que a gente tem pra isso. Eu sempre fui muito curiosa em relação a todas as coisas, então eu fuço muito, eu pesquiso muito, eu gosto de ler muito. Se tem algum assunto que me interesse, eu vou o máximo possível atrás disso pra saber mais. E é super importante ser uma pessoa curiosa, porque às vezes a gente fica acomodado só com as informações que vão mandando pra gente, só que a gente vai recebendo. Se a gente vai atrás das informações e pesquisa as coisas, a gente consegue aprender muito mais e ser muito mais criativo também na hora de fazer algum trabalho. Minha quinta dica é curta momentos de ócio, de não fazer nada. É super importante. Quando a gente tá sob pressão, principalmente, precisa muito entregar algum trabalho, alguma coisa e fica naquilo, preciso criar, preciso fazer. Não dá, assim. Criar sob pressão é super difícil, às vezes as ideias não vêm, às vezes a gente começa a fazer umas coisas e não gosta muito do que tá desenvolvendo. Então curta um momento de ócio, para, vai tomar um café, assiste uma série, faz alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você tá tentando criar. Pro cérebro dar uma descansada, uma desligada. Eu tenho muitas ideias boas quando eu tô, assim, deitada na cama, pronta pra dormir, quando eu tô tomando banho, quando eu tô, assim, não fazendo nada. Às vezes lavando louça, tô ali distraída, pum, vem uma ideia pra alguma coisa. Então esses momentos de não estou fazendo nada, eles também são importantes e produtivos. Então curta isso e não coloque tanta pressão no seu trabalho pra você não surtar e não ficar muito estressado. A minha sexta dica é errar faz parte. Tem muita gente que coloca muita pressão em cima de si mesma, é muito perfeccionista, quer que tudo saia exatamente do jeito que planejou, mas nem sempre isso acontece. E às vezes a gente tem algumas ideias que não são boas, que não funcionam, que não dão certo e não tem problema. É, a frustração faz parte, mas a gente tem que sempre tirar um aprendizado de tudo isso. E nunca, nunca, nunca descarte nenhuma ideia, nunca jogue nenhuma ideia fora. Eu guardo todas as ideias que eu tenho, cada rascunho que eu faço, eu tenho tudo catalogadinho numa pasta, porque esses erros também são importantes pra gente não voltar a cometer eles no futuro. Então como às vezes a memória não é muito boa, você pode não lembrar de uma coisa que você já fez e não deu certo. Então guarda todas as suas ideias, as boas e as ruins. Na hora de você sentar pra refletir, pesquisar alguma coisa, você consegue catalogar tudo isso e ver o que você já fez e não repetir isso de novo. Minha sétima dica é autoconhecimento. Você já se perguntou quem você é, o que você gosta, o que você quer da vida? Então esses pensamentos de vez em quando são bons, sabe? Quando eu tô num momento que eu tô querendo muita coisa ao mesmo tempo, quero fazer de tudo, tá borbulhando de ideias na minha cabeça, eu tento parar, priorizar algumas coisas, ver o que realmente eu quero ou não, pra conseguir desenvolver melhor todas essas ideias que eu tenho, esses projetos que eu quero começar. Então tenha alguns momentos de autoconhecimento mesmo, de reflexão, de quais são os próximos passos que você quer, sei lá, na sua profissão, na sua vida criativa, ou dentro do seu trabalho mesmo, de alguma empresa. É super importante saber isso, porque a gente consegue também trilhar um caminho muito melhor na criação e tudo mais, e ficar mais satisfeito também no futuro. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos, deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você faz aí no seu dia a dia pra ter mais criatividade, o que te ajuda a criar melhor, a pensar melhor. Comenta aqui embaixo comigo, não esquece de se inscrever no canal, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!